Com a experiência de 11 anos no ramo médico, Fernando viu a clínica de fisioterapia crescer e se firmar no mercado. Decidido em continuar investindo, descobriu as vantagens da adesão ao sistema de franquias. O setor de franquias é um setor que cresce a cada ano. Nós temos 10 anos de experiência no mercado e após esse período de crescimento e adaptação nas nossas terapias, nós estamos prontos para expandir agora o negócio e encontrar empreendedores que queiram investir. E de olho na expansão dos negócios, cresce no país o investimento em modelos testados e com uma cadeia de fornecedores e abastecimento bem definida. E claro, toda a estrutura para o funcionamento. Obviamente, quando você entra num negócio que não tem expertise de montar o negócio, de desenvolver o negócio, de desenvolver o mercado, de posicionar a marca no mercado, de posicionar o produto no seio do consumo, você sofre mais e gasta mais e não tem assertiva de resultado. No entanto, ao adentrar no sistema de franquias, você recebe um produto desenvolvido, uma marca posicionada, um sistema administrativo totalmente montado e uma organização compatível com o desenvolvimento do negócio. E de acordo com dados da Associação Brasileira de Franquias, em 2015, o Nordeste apareceu como a região que mais cresceu no segmento, faturando 2,7 bilhões. No Piauí, o número de unidades saltou de 878 para 1.107 pontos de vendas, o que equivale a um faturamento anual em mais de 40 milhões. Ter um negócio próprio e a independência financeira é o sonho de muita gente. Daí as franquias surgem como alternativas. por terem marcas e produtos consolidados. Só no Brasil, neste ano, a expectativa é para um crescimento de 10% nesse segmento. Os empreendedores que têm visão de segregação geográfica, onde os negócios se aglutinam e permitem uma concentração maior, que facilita a vida do consumidor, com esta visão, ele está tentando expandir para os bairros, porque já está nascendo concentração de consumo em alguns bairros. Um exemplo disso é o de seu. Tudo que se está colocando lá, pela massa populacional que existe lá, pela massa de consumo que é uma realidade naquele segmento, naquele setor, está dando muito certo. Como investimento certo, o Fernando busca agora a expansão da marca para outros polos. Alguns pacientes até já solicitam, doutor, por que não tem uma franquia no interior ou não tem uma franquia no meu bairro? Teresina é uma capital que ainda comporta, na minha opinião, umas duas a três franquias nos bairros. O interior, como Picos, Parnaíba, são as cidades foco na nossa franquia, e todo o Nordeste, primeiramente.